Então a gente lê pra dar um chorinho, liberar, assim, o estresse. Então é o clube das meninas tristes, clássicas e cultas. Olá, senhoras e senhores deste canal. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa que todo leitor gosta. Tá pesado, menina? Abrir as comprinhas do Prime Day. Você achou que nem ia ter? Pois é, menina. Aqui nesse canal a gente trabalha com o descontrole. É sobre. Caraca, gente, o peso. Não parece, mas nessas 1, 2, 3, 4, 5 caixas tem mais peso do que eu pego na academia. Que já não é lá muito essas coisas. Eu pego uns 12 quilos no braço. Não julguem o meu muquinho. E eu gostaria de saber quem é inscrito mesmo deste canal. Porque quem é inscrito vai lembrar. Todos os unboxings, a gente utilizou esse tesourão. E ele está sendo aposentado. Ninguém vai sentir falta. Foi substituído, coitado, pela versão minimalista. Fim, meus amores. Vamos abrir todas essas caixas. Estou começando pela compra, que não é livro. Isso aqui que eu comprei. Estava muito barato, gente. Estava tipo assim, R$33, R$30. Comprei aquelas lâmpadas que ficam igual um pôr do sol. Por quê? A gente gosta da vibe, a estética. Nesse perfil, a gente gosta de tudo que é estética, entendeu? E estava um precinho muito top. Então, a gente comprou. Vendo se veio tudo certo. Certíssimo. Agora eu juro que é livro, hein, gente. Eu juro, prometo. Eu tenho que tomar uns 20 tipos de cuidado diferentes para abrir com esse negócio. Olha como corta o bicho. Gente, a finura do livro. Caraca, gente. Não sabe que esse livro é desse tamanho, não. Olha como é fino. Kim Jong-un, nascida em 1982. Gente, esse livro na Gringó, bombando. A capa da Intense ficou muito bonitinha. Ficou diferente da capa americana, né? Normal. Coisa normal. Vai me contando aí se vocês já leram esses livros que eu comprei. Me fala qual que eu devo começar. Qual que é o melhor. Ultimamente eu só estou lendo assim os livros que saem da minha caixa. Olha aí, está dando certo, hein. Eu olho para o livro, o livro olha para mim. Gente, esse também é pequenininho. É Romeu e Julieta, a edição da Pinguim. Caraca, o livro veio com... Isso nunca me aconteceu. Veio com amassado. É minúsculo e não dá para ver? É. Mas eu mereço isso? Eu mereço esse tipo de provação? Não. E eu acho que eu estou finalmente naquela era de menina culta que lê clássicos, que lê romance de épocas, escrito por Jane Austen. Tanto que um dos livros próximos que eu vou ler é Orgulho e Preconceito, gente. Nessa edição aqui, ó. Belíssima que ganhei de minha amiga Jéssica. Nessa lombada. Olha essa lombada. É um livro muito pequenininho. Eu acho que eu paguei... 16... Meu Deus, gente. Será que eu paguei 30 reais nesse livrinho fininho? Eu vou deixar na tela para vocês. Aí vocês ficam revoltados por mim. Se você quiser algum desses livros que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar o link de cada um deles aqui embaixo. Comprando com o meu link, você ajuda demais o canal. Não paga nada além por isso. Usa meu link. Agora vamos para uma caixa grande. Eu amo abrir caixa grande, gente. Nossa, é assim... Feitiche. Tirem as crianças da sala. Vamos abrir aqui bem de pertinho a CMR. Olha como o bicho corta. Ele corta até a caixa, tá? Se vocês querem saber. E vocês? O que vocês compraram nessa Prime Day? Conseguiram aproveitar alguma coisa? Se você assistiu os vídeos da Prime Day e outras datas comemorativas da Amazon, você vai ver que realmente, assim, é um corre. Mas tem, sim, as boas promoções. Claramente já fui enganada aqui. Gente, eu estou revoltada. Isso aqui é quase um bisturinho, tá? De Grey's Anatomy. É com isso aqui que eles fazem todas as cirurgias. Tirando uns papelzinho fedorento. Ai, gente. Sério. Eu acho que esses são os livros mais bonitos que eu já comprei na minha vida. Começando. Eu acho que é tudo importado aqui. Começando. Olha a capa de trás. Um momento. Senhor, um momento. O que é isso, meu caro? O que é isso? Ah, não. Se esse livro não for bom, eu vou só pegar um pré e prender aqui. Se ele for ruim, né? Mas grandes promessas desse livro que eu estou. E aí, no caso, a Amazon, ela está tentando passar a pena na gente. Vocês sabem, né? Já tem um tempinho aí. Não teve Kindle Unlimited. Não teve promoção de três importados. Pelo preço de dois. A gente podia pegar quatro livros e só pagar três. Esse só pagar três é o valor de um carro financiado. Então, aqui estamos, né? Gente, juro por Deus. Esse é um dos livros mais bonitos que eu já vi na minha vida. Caraca. Próximo livro. Gente, juro por Deus. Eu acho que ele tem umas 900 páginas, tá? É um livro da Sarah J. Maes? Não, senhora. Nossa diva, Rania e Ana Jihara. A autora de A Little Life. Apenas meu livro favorito do Planeta Terra. Vamos ver de perto. Tem pequenas mariposas, abelhas. Vamos descobrir quando ler. Me matou na lombada, entendeu? Meu pai do céu. Caraca, gente. Que livro perfeito. Não esperava menos, entendeu? Gente, recebemos o quê? Um mapa dos Estados Unidos. Queríamos. Não, ninguém pediu. Mas... Vai que é necessário, né? Com muito cuidado aqui. Ah, eu sabia. Sabia que eles não iam gastar fosfato pra colocar alguma coisa aqui na capa. E a lombada toda em dourada. A maior caixa. Tudo pra todos. Olha, hoje eu pensei na vida, viu? Vou te contar. Vou te contar. Só os melhores livros aqui neste unboxing. E temos aqui My Year of Rest and Relaxation. Já existe versão brasileira pela Todavia. Só que tava, sim, o mesmo preço. Inclusive, esse aqui saiu mais barato. Por causa da promoção de importados. Saiu mais barato do que comprar a edição da Todavia. Mas, Todavia, continue. Te amo. E logo, logo eu compro um livro seu. Logo, quando der. Esse livro é muito bem falado. Muito bem falado. E tá naquela... Naquela era nossa. De garota. Culta. Classic. Entendeu? Ao mesmo tempo que a gente lê a farofa, a gente lê isso daqui. É tudo uma questão de equilíbrio. Próximo livro. Ah, e essa capa também é maravilhosa. Olha isso. É um livro que eu acho que é mais antigo do que Os Dois Morrem no Final. Mas é do autor de Os Dois Morrem no Final. Adam Silveira. Temos logo de Os Dois Morrem no Final aqui no canal. Quando ainda não tinha nem saído no Brasil. Gente, já saiu. Podem ler. E eu amo tanto que comprei essa versão aqui. Que também tava super barata, gente. E como eu gostei muito dessa capa. Eu falei assim, por que não? Então, vamos. More happy than not. Tá triste, né? Coitado. Ah, esqueci de adicionar. Que nessa era. Culpa. Classic. E tals. A gente também é triste. A gente também é triste. Então, a gente lê pra dar um chorinho. Liberar, assim, o estresse. Então, é o clube das meninas tristes, clássicas. E cultas. Olha isso daqui. Kingdom of the Cursed. Kingdom of the Cursed. Sim. Ele, a sequência de Kingdom of the Wicked. Finalmente está em minhas mãos. O mapa do... Seven Circles of Hell. É azulzinho por dentro. Que a gente já amou. A estética. E, gente. O que falar dessa série? Gigante. Kingdom of the Wicked vai sair no Brasil como o reino das bruxas. Breve, breve pela Darkseid, hein? Quero todo mundo lendo. Olha, olha, hein? Vocês estão entendendo, né? A vibe. Que eu tô nessa era, gente. Eu tô entrando de cabeça nessa era. É a minha era clássica. É a minha era cursa mulher contemporânea. Her Body and Other Parties. Não... Ah. De novo. Não sei sobre do que se trata. Mas é daquela autora de In the Dream House. Que foi um livro, assim, sensacional. Que eu devorei. Que é maravilhoso. E é uma autobiografia. O que é mais, assim... Então, eu comprei esse aqui. E o último, mas não apenas importante, Horrid. Olha essa capa, gente. Caraca, hein? Arrasaram. Essa época do ano. Vocês sabem, né, gente? Que eu procuro ler coisas macabras pra poder indicar pra vocês. E chegamos nela. Chegamos nessa época. Quão macabro será que é esse livro? Já se inscreve no canal pra descobrir. E essas foram as minhas singelas comprinhas do Prime Day. Amaram porque eu, com certeza, amei. Gente, meu pai do céu. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo de qual livro as senhoras querem vlog de leitura. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.